Papai Noel tem alto risco de doenças cardiovasculares. Quer ver? Ele é gordo, tem barriga e pescoço muito largos, é sedentário porque vive por aí passeando com seu trenó. Mas tem uma coisa boa, parece que está sempre feliz, o que apesar da descrença dos nossos amigos cientistas, faz uma baita diferença para a proteção cardiovascular. Mas está sempre vestido de vermelho, que para mim e aqui no Brasil é a cor da mentira. Ou você nunca se iludiu com alguns Papais Noéis de vermelho? Bem, agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Apoio Clínica Radiológica de Santos.